A bruma leve das paixões que vem de Deus Tô bem chegando pra brincar no meu quintal E o meu cavalo peito no cabelo velho E o sol parando nossas roupas no varal A bruma leve das paixões que vem de Deus Tô bem chegando pra brincar no meu quintal E o teu cavalo peito no cabelo velho E o sol parando nossas roupas no varal Vem, estou bem Eu já escuto os teus sinais Vem, estou bem Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu não duvido, eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Eu não duvido, eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Eu não duvido, eu não duvido, eu já escuto... Eu não duvido, eu não duvido, eu já escuto o meu música exclusiva pra Caxias, tá? Que o Egeo produziu. A gente tava até começando com o organizador do evento e ele falou, ah, ia ser massa se tivesse uma música específica pro evento, né? E a gente fez a música e vamos tocar já já. Vamos só pra mais um poema pra não perder o costume. Confusão das letras, olha só, faz tempo que eu não leio isso. Um dia, hão de entender, tudo e todo mundo hão de perceber, a transitividade da vida ver. O quanto estou preso a você, por vezes dolorido rancor, divisor de terras e de amor, modo e causa de horror, sem guerras, sem favor. Um dia, hão de ver e sentir, tudo quanto puderes ouvir, das lendas e histórias passar por geração.